Eita lasqueira, se existe outra vida eu não quero não, quero esta mesmo Correr na floresta encantada, sentir a brisa, café da manhã na cama, solzinho pra esquentar E a minha mãe escolheu fazer rapel Rapel na cachoeira, você acha que ia dar certo? Observe aquele pontinho cor-de-rosa lá e minha mãe Ela acha que tá no Titanic Mas errada não tá, porque veja o que vai acontecer Posicionou a chinela na pedra E... Errou! Estourou a chinela na cachoeira Estourou o joelho também Agora ela vem descendo pela lei da gravidade E tá pesada a gravidade Eu disse que era melhor ficar correndo nos campos